Música Estamos de volta com o Pauta Especial aqui pela sua TV Educativa Canal 13. Voltamos a conversar com o médico infectologista, Dr. Fernando Maia, ele que é médico do Hospital Elvio Alto, falando sobre as doenças que são transmitidas, doutor, durante esse período de chuva. A gente falava no bloco anterior sobre o influenza e aí eu falo sobre a vacinação em geral. Boa parte dessas doenças tem no quadro de vacinação a possibilidade de você lidar com elas com muito mais tranquilidade, em determinado momento se quer contraí-las. Mas há uma resistência ainda muito grande de alguns setores. Parece que culturalmente o idoso continua achando que é para ele não receber o INSS. É verdade. A gestante continua acreditando que vai perder o bebê se ela tomar aquela vacina. E tudo isso precisa ser orientado de uma melhor forma e precisa ser disseminado para que a gente não tenha essa resistência tão grande. Como é difícil atingir uma meta que deveria ser de 100% e a gente coloca em 80%, 85% e ainda assim é muito difícil atingi-la. É muito difícil porque muita gente tem uma resistência muito grande a tomar vacina. Primeiro porque a vacina é injetável e existe culturalmente um medo de injeção muito grande. Não só é o medo da picada, é o medo da dor que a injeção causa, que nem é tão grande assim. Normalmente as vacinas são aplicadas em um volume muito pequeno, meio ml, no máximo 1 ml. Dificilmente é mais do que isso. E geralmente a agulha é pequenininha, aquela agulha menorzinha. Então a dor não justifica, embora as pessoas muitas vezes tenham medo exagerado disso. Um outro medo que as pessoas têm, esse tem algum fundamento, embora isso não justifique o fato de não tomar vacina, é o medo das reações da vacina. Por exemplo, a gente sabe que a vacina da gripe é uma vacina que a gente chama de reatogênica. Por quê? Porque em muitos pacientes que tomam a vacina da gripe, as pessoas têm uma reação forte. Às vezes pode ter até febre um ou dois dias após a vacina. Às vezes sente um quadro semelhante ao da gripe. Então, febre, dor no corpo, dor de cabeça, tosse. Raramente essas vacinas podem causar alguma reação adversa mais séria. É muito difícil, muito raro e não justifica o medo que as pessoas têm de tomar a vacina. As vacinas, de uma maneira geral, se você falar de vacina, das vacinas todas que existem hoje, tanto das doenças que nós estamos conversando agora, das doenças de transmissão respiratória, como tantas outras doenças, por exemplo, a vacina antitetânica, a vacina para qualquer luxo, para difteria, para tétano, tantas outras que a gente tem, são vacinas muito seguras, muito eficientes e que evitam quase 100% dos casos de adoecimento. E nós estamos falando de doenças que matam e de doenças que podem deixar sequelas graves. Às vezes até sequelas irreversíveis que podem deixar a pessoa incapacitada para o resto da vida. Então, as vacinas são uma das armas de prevenção mais eficazes que a humanidade já conseguiu construir. São as vacinas. Para você ter uma ideia, se você pegar uma população fechada, uma cidade, por exemplo, e você oferecer para aquela população, 100% daquela população, água tratada, esgoto e as vacinas que existem hoje, você não precisa trazer vacina nova. Se você der água tratada, esgoto e as vacinas que existem hoje, você evita 60% dos adoecimentos em geral daquela população. Não é pouca coisa. Em termos de medida de impacto de saúde pública, uma das medidas mais eficientes que você pode tomar é vacinar a população. Então, quem tiver a oportunidade de se vacinar, quem tiver a chance disso, não deixe de se vacinar. Lembre que a vacina evita doenças graves. Você estava falando agora, por exemplo, na gestante. É gratuita. E é gratuita, né? É gratuita. É gratuita. E o Brasil tem uma capacidade de mobilização e de vacinação que é invejável. Às vezes a gente reclama das coisas ruins, mas a gente tem que elogiar as coisas boas também. É verdade. O Ministério da Saúde tem conseguido proezas incríveis nesse aspecto, de conseguir vacinar uma parcela da população enorme ao mesmo tempo. Essas campanhas são comentadas no mundo inteiro. Poucos países do mundo, com as dimensões continentais que nós temos, com as dificuldades de acesso que a gente tem em alguns lugares do país. A vacina vai de canoa. A vacina vai de canoa, vai de helicóptero, vai a pé, vai em lombo de jegue, mas chega lá. E na maioria das vezes a gente consegue atingir, pelo menos parcialmente, os objetivos. Embora, apesar disso, apesar de tanta vantagem, apesar dessa capacidade de mobilização que o governo brasileiro tem e que a população atende, se a população não atendesse, não adiantaria, ainda existem muitas pessoas que não vacinam seus filhos, por exemplo. Ou que só vacinam na época das campanhas, não levam regularmente aos postos de saúde. Lembre que a vacina evita doenças que podem matar as pessoas. Então é muito importante vacinar. Sobre a doença da época, sobre a gripe, essa vacina da gripe tem que ser tomada pela gestante. Por quê? Existe o vírus daquela chamada gripe do H1N1, da chamada influenza A, que começou a circular dois anos atrás, que é aquela história da gripe do porco, é do porco, não é do porco, é aquela conversa. Realmente é um vírus que veio, originalmente veio de uma cepa de vírus suíno e que sofreu uma mutação e passou a se transmitir de pessoa a pessoa. Essa cepa do vírus, esse tipo de vírus, já está contemplado na vacina que a gente está tomando este ano já. Essa vacina já pega os dois tipos de vírus, a gripe comum, sazonal, que circula todos os anos, e também essa gripe, antigamente gripe suína, chamada gripe A. Essa gripe A, se atingir uma gestante, o risco de morrer é grande. E se a gestante morrer, a criança morre junto, então é uma perda enorme. Então a gestante, principalmente, tem que tomar vacina, porque é risco de vida para essa gestante se ela adquirir essa gripe estando grávida. Então, quem tiver a oportunidade, não deixe de se vacinar. Pois é, no quadro de vacinas aí, nós vamos ter o incremento do HPV. Graças a Deus, isso é muito bom. E, aliás, eu cito sempre essa proeza da Universidade Federal de Alagoas, uma pomada para a cura do HPV, que precisa ser disseminado isso, porque são milhões e milhões de mulheres em todo o mundo, e homens. Homens também. Também, né, infectados. Bom, esse é um período mais difícil para o asmático, por exemplo? É, porque o asmático pode ter crise pelo frio, pelo aumento da umidade da chuva dessa época, e também pela infecção respiratória. Então, o asmático tem uma hipersensibilidade do sistema respiratório. Então, qualquer fator de agressão ao sistema respiratório pode desencadear uma crise de asma. Gripe, o resfriado, a poeira, a umidade, a chuva. Então, essa época do ano, para quem tem doença respiratória, normalmente é uma época mais... Tem alguma dica para a gente poder transpor esse período com mais tranquilidade? Nós que somos asmáticos, aqueles que têm bronquita, amidalita, aliás, tudo isso termina surgindo de uma frequência muito grande. Por causa dessas infecções. A ideia é tentar manter a saúde o melhor possível. Então, são aquelas dicas, aquelas instruções que a gente sempre ouve. É se alimentar bem, é tomar bastante líquido. É tomar as vacinas que estão disponíveis. Neste caso, especificamente, a gripe é importante que o asmático tome essa vacina. E não menosprezar os sintomas de doença respiratória. Então, quem já tem doença respiratória em si, se começar a sentir qualquer coisa, é importante que seja tratado com rapidez. Para evitar que aquela doença progrida e possa se tornar uma crise mais potente. Por exemplo, o asmático, que às vezes tem crise de bronquospasmo, de falta de ar, é importante. Nessa época, a dona, quem trabalha em urgência sabe que o número de casos de asma que chegam às urgências médicas é muito maior do que o habitual. Do que o habitual, isso por conta desse período que é extremamente difícil. Bom, doutor Fernando Maia, nós temos aí um período onde alagamentos acontecem e acontecem com uma grande frequência. A gente não precisa de muito tempo de alagamento. Não. Para que as coisas fiquem mais difíceis. Aliás, tem uma série de gestores com as mãos na cabeça, sem saber o que fazer. O que é que advém desses alagamentos? Leptospirose é... É a principal. É a principal. É a principal. Mas existem outras doenças... E o nível de letalidade? Também alto. Também alto. Assim, o que é que a gente... Quando ocorrem os alagamentos, as inundações, o que é que a gente tem basicamente? A leptospirose, que se deve basicamente ao contato da pessoa dentro da água do alagamento. Então, o que é que acontece na prática? A água invade as tocas dos ratos, principalmente, mas também dissemina as fezes de animais herbívoros que também podem transmitir leptospirose. Por exemplo, o gado doméstico, os cães também podem transmitir e outros animais. Então, o que acontece? Quando chove, a água não respeita a cerca. Então, a água inunda tudo, lava tudo e dilui as fezes desses animais, a urina desses animais. E aí, a água fica contaminada com a bactéria que causa a leptospirose. A leptospirose, que é a chamada leptospira. Qualquer pessoa que entra em contato com aquela água, não apenas ingerindo, mas simplesmente passando por ela, entrando em contato dessa água, da inundação na pele, pode adquirir esse tipo de infecção. A leptospirose, por exemplo. Outro tipo de infecção que também pode ocorrer, mas é mais pela ingesta dessa água, são doenças intestinais. As diarreias, de uma maneira geral, podem aparecer. Uma diarreia que é particularmente mais severa e que também acontece bastante nessa época é a chamada febritifoide, que é uma bactéria específica chamada salmonella, que ocorre também pela contaminação das águas também, mas também ocorre por contaminação de outros alimentos. A febritifoide, especificamente, não ocorre só apenas nessa época, ela ocorre durante o ano todo, porque ela também se transmite por via alimentar, mas também se pega por outras maneiras. Por exemplo, consumindo leite de gado contaminado não pasteurizado, também se pode adquirir, ou por outros mecanismos. Mas nessa época do ano aumenta os casos, por conta dessas inundações, esses alagamentos. Uma dessas doenças que mais chama atenção, que aparece sob forma de surto de epidemia, realmente é a leptospirose. Essa é a mais grave. Dengue é um problema também, que reflexo também nessas chuvas. Dengue, esse é um período complicado? Também é. Também é. Porque cada vez que chove, formam-se vários, muitos, milhares de criadouros para dengue. O mosquito da dengue não gosta especificamente de água de alagamento, aquela água suja, aquela água contaminada e que sobe e desce relativamente rápido. O mosquito da dengue não gosta desse tipo de água. O mosquito da dengue gosta de água parada, água preferencialmente limpa, embora já tenha trabalhos mostrando que o mosquito está se adaptando até a água suja, o que é muito ruim, porque acaba perpetuando a doença. Mas o mosquito gosta principalmente de água limpa e parada. Então, é aquilo que a gente já sabe. Copo, plástico, pneu, garrafa, calha de telhado, caixa condicionado. Tudo que todo mundo sabe, mas quase ninguém faz. Quase ninguém faz, exatamente. Esse é que deve ser o grande estudo. Por que a gente não reage, mesmo sabendo como reagir para conter os criadouros de mosquito? Há pouco tempo atrás, eu estava dizendo isso aos meus alunos na aula. Eu estava parado num sinal de trânsito e estava parado na minha frente um carro, uma caminhonética mini dupla dessas grandes, caras, muito caras. Esse é um carro para mais de 100 mil reais. Então, quem tem um carro desse não é qualquer pessoa, pode ter uma pessoa que tem um nível econômico e provavelmente cultural maior. A pessoa estava tomando um refrigerante numa latinha, ele simplesmente parou no sinal, abriu o vidro do carro e jogou a latinha na rua. A pessoa que devia estar dando exemplo de cidadania, de limpeza, de tudo, a pessoa jogou o lixo na rua. Aquela latinha vai para a boca de lobo, vai para o esgoto, vai entupir a galeria de água pluvial. Quando chover, vai alagar tudo, ele vai ser o primeiro que vai reclamar. Então, a gente precisa começar a fazer o nosso... Pode ter o mosquito, que vai picá-lo, quem sabe vai picá-lo também. Quem sabe. Ele vai terminar lá no hospital do Dr. Elvio Alto, o que vai ser extremamente lamentável. Então, não joga não, não é? Exatamente, exatamente. Dr. Fernando Maia, muito obrigado por sua participação aqui, pelos esclarecimentos. Esperamos, claro, sempre ter ajudado a muita gente com essas informações. Com certeza, eu que agradeço a oportunidade, obrigado. Obrigado. E o Pauta Especial estará de volta numa próxima oportunidade, claro, contando sempre com você. Até lá.